Setembro, o mês de Rumi, Rumi, Molavi, Mevlana, Jalaluddin Muhammad, Bal Khe, o maior poeta místico de todos os tempos. Conhecido no Oriente e no Ocidente. Viveu em uma época assolada por guerras e calamidades. Exilado de seu país natal pelas invasões mongóis. Refugiado em uma terra estrangeira. O encontro com o gerviche errante transforma sua vida e ele renunciou sua condição de mestre para tornar-se discípulo. O destino separou do mestre a quem ele mais amou. Mas ao superar a perda, Rumi testemunha que a vida tem um sentido. Que o amor e a alegria transcendem a dor e o sofrimento. E ele se tornou um mestre do despertar, transmitindo seu conhecimento através da poesia, através da música e através da dança mística. Mais um mestre do mundo. E continua a falar ao nosso coração. O mundo é apenas um. Venci o dois. Gumi. 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 Gumi.